Música Fala rapazinha, beleza? Wolf X, bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu estamos aqui no episódio número 90 da nossa série de Minecraft A filme E bom pessoal, no episódio passado a gente fez algumas coisinhas muito legais Que foram o que? Foram esse cinto aqui que me dá inventário a mais Também fizeram essa mãozinha aqui Traveller's Glove que me dá reche na hora de minerar isso daqui que eu não sei pra que serve ainda Bom galera, no último episódio também eu comentei sobre a possível vinda de um youtuber de fora Pra nossa equipe, né? Bom, muita gente sabe que o Luguin é um cara muito sumido, né mano? Tipo, ele é muito sumido Tipo, pra você falar com ele você tem que marcar horário E falar que eu tô zoando Mas é muito complicado porque ele estuda e tudo mais, né? Mas hoje galera, sábado, dia 7 de novembro Novembro? É, novembro eu acho Dia 7 de novembro eu vou me encontrar com ele daqui a pouco É, agora são 4h40 tarde Lá pro Masset eu vou encontrar com ele E eu vou conversar com ele pra ver se ele quer vir participar da série aqui, entendeu? Então galera, mano Torçam pra que ele queira vir, beleza? Então se você quer que ele venha pro nosso time fazer parte da nossa aliança, galera Por favor, já deixa aqui o like pra mim saber E pra ele saber também que vocês querem ele aqui na nossa aliança, né? Porque, como vocês sabem, o time deles tem 5 pessoas E o nosso tem apenas 3 Porque a Miss parou de gravar, né? Então galera, vocês já sabem Já arrebenta aquele tapão no gostei aí, beleza? Tamo chegando no episódio número 100 Em breve vamos chegar Então é nóis Bom, antes de começar também Eu queria falar pra vocês, galera Que eu tô com uma dor de garganta do caramba Então se eu tossir no meio do episódio Ou se você... É porque ele tá doendo, beleza? Então é nóis Bom, vamos lá então A gente tem que começar a fazer muitas coisas pra atacar, né galera? A gente tem que começar a fazer muita coisinha Temos que começar a minerar Na verdade eu já comecei a minerar Só não está aqui nos meus baús Porque eu não vou deixar aqui no momento Porque eu tenho medo de vir gente aqui pegar Bom, eu tô com um porta lá na base deles, velho Será que ele vai lá ainda? Dá aqui ainda Aqui é a base deles Tem alguém online? Tem o Ita Uh Uh Podia dar um hitzinho no Ita lá aqui, né? Ah, não vou não Não vou não Não vou não Tô com preguiça, velho Tô com preguiça Beleza Vamos entrar aqui Entrar aqui Ah, eu buguei Beleza Bom, o que a gente vai fazer agora então, galera? Bom, a gente tá num processo muito complicado, né velho? É... Eu não sei aonde que o Casio tá, tá ligado? Porque só tá eu e o Poker Ali é o terreno do Poker, né? Eu não sei pra... Não faço ideia pra onde que o Casio tá, velho Sei lá o que ele tá fazendo da vida dele Sei que eu e o Poker tão começando a fazer essas coisinhas aqui, velho O Poker começou a casinha dele aqui, ó Com os baúzinhos, nossos baúzinhos aqui, ó Tá, nos seus Pandora Box Também a gente conversou, galera Todo mundo aí Eu, o Rezende e tudo mais Tô com medo dessa Pandora Box bugar na guerra, tá ligado? E, sei lá, crachar o servidor, entendeu? Sei lá, né? Será que não vai encher, né? Calma Faz, 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 faz Faz Não vai fazer, beleza Bom, vamos voltar pra nossa casinha lá E vamos começar a fazer as nossas coisinhas então, né? Bom Pra quem não sabe Eu tô numa produção de Nuke aí também, né, galera? Tô com uma produção pesada de Nuke Ai, minha garganta Pra quem não sabe A Nuke é aquela bomba que eles utilizaram Pra atacar a nossa base E, mano, rebentar com tudo, né? Cês lembram na guerra no meu episódio Que eu, uma hora que eu olhei pra minha base Tava tudo destruído Então foi por causa da Nuke, velho Então a Nuke explode tudo, velho Isso tudo mesmo Bom, opa O que que é isso? Presente Eita ADV Iron O que que isso daqui faz? Eu acho que isso daqui usa pra Nuke, não usa? ADV Iron Mano, eu acho que usa pra fazer Nuke isso daqui Calma Nuke, Nuke Beleza, vamos ver aqui Ô, galera Caraca Caraca, usa pra fazer a Nuke Quanto que a gente tem? Quantos que a gente tem? Tem 18 mais 3 plates Caraca Caraca, então a gente tem que bast... Nossa Já é um passo gigantesco pra nossa produção de coisa, velho Já é um passo gigantesco Oh my god Nesse Tá, tem que pegar Iron Eu tô com Iron aqui? Não Não tô sem Iron nenhum, velho Meu, eu tinha entrei todas as minhas coisinhas pra cá, né, velho Eu tô sem nada das minhas coisas pra nossa base, né, velho Tá complicado sem minério, velho Tá muito complicado Na verdade eu tenho minério, mas tá em outro lugar Mas eu não quero mostrar pra vocês Porque muita gente vai ficar falando pra galera Oi, os minérios deles estão em tal lugar, não sei o que Estão em tal lugar Que os Poker tem Iron aqui Uns arinhos pra mim Ah, o Poker tem um pouquinho de Iron aqui, beleza Deixa eu ver o que o Poker tem aqui também pra mim prestar Isso daqui é Cooper, né Bronze, Cooper Beleza, Cooper Ok Acho que só, né Ah, ele tem um monte de Iron aqui, ó Ele tem um monte de Team também Um Team pra caramba Calma, deixa eu pra queimar aqui, então Cooper, beleza Mano, cadê as minhas coisinhas, velho Eu tinha deixado ali, aqui perto Será que tá lá ainda? Pera aí Eu deixei um portal vermelho lá Será que eu... Hum, desfizeram o meu portal Entendo, entendo, entendo Entendo Tá, vamos deixar fazendo aqui, então, enquanto isso Os nossos Coopers E vamos fazer um machadinho, né, galera Que a gente vai precisar pra fazer bastante o negócio da Nuke, né Como que faz o machadinho Uou, beleza Faz um só Ok Deixa eu voltar lá pra minha base Na verdade, Poker Poker É... Eu vou pegar a sua fornalha, tá? Depois você pega comigo, tá bom? Tá bom? É nóis É nóis Depois você pega comigo, Poker Tamo junto Deixa eu jogar lá na frente Que senão vai demorar pra caramba Beleza Bom, vamos pra lá Pra cá 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 Pode deixar Pode deixar Pode deixar E pode deixar Beleza Bom Deixa eu tirar isso aqui do meio da minha base, né Porque vai ficar feio pra caramba Aqui Beleza Nossa, vai ser que eu enfitei pra minha base Vou fazer uma crachitebol normal mesmo Sem ser advanced Vou fazer uma crachitebol normal aqui Beleza Boa, galera Boa Vamos agora de Plate Dessa almofadinha aí do Cooper, né Que é muito simples de se fazer Se você pegar um machadinho aqui E colocar aqui, ó, no Cooper E vai fazer Fiz 13 Boa Fiz 13 Só com esse pouquinho Ó, tamo fazendo team E eu precisava macerar Isso daqui Eu tô sem macerator no momento, né Beleza Então no momento a gente não vai fazer isso Então o que a gente vai fazer A gente vai precisar de Macerator, na verdade, né O macerator Vamos precisar de várias coisas De várias máquinas, né Tudo bem Beleza Tudo bem Cadê o meu team Põe o team Põe o team Para queimar aqui de novo Beleza Eu não tenho mais Cooper, né Então O que eu tenho por enquanto Para a nossa querida E tão sonhada NUC, galera Temos isso daqui Que é o circuito, né Temos cinco Temos Para fazer cinco NUCs Isso daqui Então Já é um passo Muito grande, velho Muito grande mesmo Bom Temos isso Que eu nem sei quem me deu Se alguém fez vídeo Galera Por favor Me avisa, beleza Que daí eu posso saber Quem que me deu Beleza Porque eu não faço ideia De quem que me deu isso daqui Beleza E agora eu vou lá Dar uma causadinha Com o Ítalo Ele tá online ainda? Tá online ainda Vamos lá Vamos lá dar uma causadinha Vamos lá dar uma causadinha Provavelmente eu vou Vai morrer Porque ele tá bem mais forte Eu acho B Aqui B Aqui Vamos pegar esse minério aqui Que a gente não tá tendo, velho Que a gente não tá tendo Tudo que Tudo que for bom A gente pega Beleza Agora vamos invadir lá Vamos invadir lá Vamos ver o que eles estão fazendo, velho O que eles estão planejando Pede pra lá Vamos pegar uma pedaça do Enem Lá Beleza Cheguei Mais Iron Vamos pegar aqui Iron vai ser muito importante Beleza 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 Cooper dá pra fazer a nossa A nossa Nock, né? A nossa Nock Beleza E agora vamos jogar lá dentro Cadê ele? Aqui não tá Nossa Olha o que o Rezende tá fazendo Olha a produção que ele tá fazendo O Rezende aqui, filho Cara, tá bruto ou não tá? Provavelmente o Tilo vai me matar Um hit Porque eu tô com essa Rapper aqui ainda, né? Tá, não achei o Ítalo, mano Não sei o que ele tá fazendo, cara Mas tudo bem Isso daqui não quebra, né? Um Dois Três Quatro Cinco Ah, quebra sim, ó Três Sete Oito Nove Três Onze Doze Treze Quebra Quebra sim Quebra sim Eu vou devolver aqui Beleza Quebra sim Ok Bom, vou voltar pra minha casa Voltar pra minha casa E é isso aí, galera Bom Boa, beleza Então estamos no caminho Pra fazer as nukes Galera, é aquele negócio Vocês querem o login Na nossa Nosso time Por favor Já sabem, mano Deixem aqui like Pra gente saber, beleza, galera Porque isso vai ser Muito importante Beleza Então se vocês querem Já sabem Arrebentem De deixar o like E favoritos Que vai ser Muito importante Mesmo Beleza, galerinha Então é isso aí Vou ficando com o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Já sabem Like Favorito Como é que vocês têm achado E é nóis, galera Um beijo pra vocês Um abraço Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E meu Snapchat Então me segue lá também Que é muito importante E é nóis, galerinha Um beijo Um abraço E tchau Tchau